Toca aqui que vai começar mais um vídeo do canal animal Vocês estão vendo ali no alto Vou dar uma aproximada Gente, uma aranha enorme E ela está virada de frente para cá Olha que grande galera Olha que grande Meu Deus Será que ela vai dar o bote? Só que está pendurado o que é Acho que é algum inseto galera Está lá no alto Pelo visto não é venenosa Porque tem as quelíceras Pretas Então quando as quelíceras São pretas ou marrons Não são venenosas As quelíceras venenosas são as cores laranja e vermelhas E aqui galera Tem outra aranha Paradinha Paradinha Aqui tem mais uma aranha Aliás mais duas O macho é esse pequenininho aí Tem um pequenininho do lado dela Esse daí com certeza é um macho E tem uma aranha muito diferente Uma aranha chamada gato Que com certeza Pela quantidade de pelos É a pelúcia Com certeza está comendo né Pois bem Hora da boia E temos mexerica Que de novo veio comer aqui embaixo Né meu amor É o teu preferência É o teu preferência entendeu Porque aqui embaixo Eu tenho paz Sossego E como tranquilamente Entendeu Esse monte de gato assim ó Fica tudo amontoado ó paçoca Paçoca Você está muito invejoso A mamãe está filmando eu É eu apesar de estar comendo né mãe Ai nossa carinho que gostoso mãe Que tudo Ai gente Eu até paro de comer só para ganhar carinho A gente tem coisa mais gostosa ó Carinho é mais gostoso até do que comer Né Ai que tudo mãe É adoro carinho É É agora não sei se eu quero carinho Ou se eu quero comer Não acho que eu quero comer Tô cheirando aqui Ó Então você roubou a ração de gato Daqui a pouco você vai fazer miau Em vez de a uau viu Não pode roubar a ração de gato não É tudo meu Bom mãe filma aí o resto entendeu Porque as aranhas são enormes mesmo Várias aranhas Aliás ali tem mais ó Tem mais aranha Olha tudo intocada Tá tudo na toca As aranhas elas saem de noite É Pra caçar É isso ai gente Eu vou ficando por aqui Enquanto a tia Mila filma outros bichos Eu tô com fome gente sinceramente Mega fome de muito entendeu Então assim ó Se eu ficar um balofo É porque eu comi demais Né Ai ai Tô experimentando aqui Bom Filma aí o resto mãe Filma o resto Porque de belezura já basta eu Entendeu Pessoal Eu juro que eu tento dar uma descansada Aí eu ganho uma almofada de maia E um perambulante E um perambulante Thor Eu gostaria Ah é lógico E um mané que fala cueca Eu tô tentando uma pausa Ó a Maia sossegou O Thor Ai que alívio gente O Thor sossegou também A Maia despertou Não se pode elogiar claro Porque quem elogia Não é Maia Aham É por pouco tempo Tô avisando Porque eu tô de olho Porque vai que aparece alguma coisa assim Mais interessante Do que ficar debaixo da cadeira Com a mamãe parada Entendeu Mas assim ó É mais ou menos isso Entendeu E esse papagaio não para de falar mãe Olha ó Tão falando Ai Tói Tói Tinta minha hein Você pensou que era a tia Mila Eu fui embora Eu te deixei No vácuo É Agora você finge né Pipe Thor Thor Ei Oi Você não vai falar oi com a galera não? Eita Aproveita que não tem Maia Oi pessoal Tô eu aqui lindo, belo e charmoso Ganhando um carinho da mãe Ah Não quero mais carinho tchau Temos dois xeretas De olho Num pezinho de bananeira Que colocamos aqui pros porquinhos Olha lá Tô vendo dois Inhoca e ravioli se escondendo Se escondendo Ali Olha lá Tô vendo um Olha Não dá nem pra ver direito Que as bananeiras a gente vai direcionando Se a gente deixar elas crescerem pro lado de cá Aí a gente não dá mais Então a gente deixa as bananeiras crescerem pro lado de lá Que tá pro lado de cá A gente tira E toda bananeira que a gente colhe banana sempre nasce duas ou três Ou mais né Aliás em breve Aliás em breve ó Teremos Deixa eu ver Ali ó Dá pra ver Uma penca de bananeira Uma penca de banana Uma penca de banana Portanto esta bananeira ali ó Ela vai sair essa grossona E aqui já tem uma substituindo ela Tá vendo Essa aqui é a substituta E essa aqui é a que vai sair É porque a bananeira dá banana uma vez só E deixa eu ver ó Olha lá A espectadora Assistindo Porquinhos comendo banana Olha chegando mais um aí ó ó ó ó Chegando mais um xereta Cês tão de olho né Cês querem arrebentar o viveiro né seus danados Eu tô vendo um gatinho ali em cima do muro Que gatinho é Vamos ver vamos ver Pelúcia Tá aí filha É galera Continua nublado O céu O céu O céu O céu cheio de urubu voando Olha lá Olha lá Dá pra ver os urubus? Quantos? E aqui está a dona pelúcia que se mandou Deixa eu ver os porquinhos Os porquinhos estão ali ó Olha lá Se escondendo atrás do pé de banana Bananeira Vamos fazer a festa com essa bananeira E ó Cheiretas Cheirudos Que que cês tão cheirando aí hein? Olha o buraco que cês fizeram aqui ó ó ó ó ó Ó o buracão Ficam cavocando né? Aí ó Vamos parar de olhar Ah mas divertido no cinema entendeu? A gente fica assistindo o filme dos porquinhos Não tem aquela história dos três porquinhos? Então aqui também tem história de porquinho entendeu? E o lobo mau somos nós A gente é tudo dois lobo mau muito mal entendeu? Lobo preto lobo loiro Entendeu? A gente é muito mega maldoso Que a gente quer pegar os porquinhos Tá pensando que é só pixpão de cachorrão com os gatinhos? Que nada aqui também é com os porquinhos Quem daí galera já assistiu os três porquinhos hein? Quem gosta da história dos três porquinhos hein? Aí eu gosto gente eu gosto Eu tô super feliz porque eu tô vendo Entendeu? Olha lá o Thor Ele pensa que vai pegar porquinho Mas não vai não Nhoque e ravioli Tudo danado Impossível pegar os porquinhos Não dá Mas a gente tenta né gente? A gente tenta né gente? Ficou meio maus né? Bom Mostra aí o resto mãe Porque a gente vai ficar de olho aí nos porquinhos tá? Estamos com pelúcia do lado de cá Querendo pular Varandas limpas Se preparando para mais uma chuva Que com certeza vai sujar tudo de novo E aqui pessoal se vocês não perceberam ó Nosso maracujá infelizmente secou Então a gente tirou os galhos secos E aqui ó Não sei se vocês estão vendo Era um vespeiro As vespas abandonaram e largaram assim ó Essa polota aqui Agora tô eu olhando o jardim Me deparo com esta minha árvore E cadê minhas vespas? Olha onde as danadinhas estão Sim Thor não atrapalha mamãe Elas estão aqui Ai gente Eu tenho que tomar cuidado Porque vai que eles me empurram de frente pro vespeiro Olha aqui Thor eu tô filmando vespa Thor eu tô filmando vespa Me dá licença Aqui as vespas gente Elas migraram pra cá quando viram que o maracujá secou Aí ó Agora tô no bem bom Né bonitinhas? Aham A gente veio pra cá porque não dá pra ficar lá Entendeu? Isso daí acontece Faz parte da natureza Aí a gente sente que a árvore seca por outros motivos Enfim vento essas coisas E aí a gente então migra pra outro lugar Entendeu? Então a gente tá começando um novo vespeiro Apartamento novo duplex Entendeu? Mega chique pra caramba Entendeu? Bom galera Vocês já sabem que vespa pica né Então vocês tem que manter distância tá bom? Mas a gente faz muito bem pra natureza Pra fertilizar as flores entendeu? Pra se tornar frutos E em breve vocês terão muitas frutas aqui nesta árvore Aqui já tá nascendo frutinha gente Bem piquitica tá vendo? Ó É poncão essa aqui ó Vai ser aquelas micíricas gigantes ó E aqui tem ó Um Que bicho é esse gente? Bom eu acho que este aqui É um tipo de percevejo gente Bonitinho né? Olha que gracinha gente Azul com vermelho Muito lindo Oi seu percevejo posso mexer na sua folhinha Pra você aparecer melhor? É desde que não me atrapalhe e tá bom né gente Que a insetolândia faz parte do canal animal entendeu gente? E eu sou bonito pela calamba Se bem que eu sou meio tímido entendeu? É meio difícil Mas a tia Mila me encontra Eu tô perto das vespas Entendeu? Cuidando aqui Que vem fungo essas coisas né? Então a gente A gente cuida É isso aí Tá bom? Tia Mila vai lá ver o que que você gostou mais com bicho né? Porque inseto só comem né? A gente tá aqui pra cuidar da vida dos outros Tchau galera Até um dia E aqui estamos com os famintos O trio calafrio Que entra pra tomar Comer a refeição juntos Pancho saiu só pra ser diferente né Pancho? Mas aqui tá ó Mané e Gisele Aqui ó temos Quem é? É Morgana Morganinha Tava saindo aqui do viveiro Os dois aqui tão Tão de cúmplices Mané e Gisele comendo ração Entram na gaiola porque querem E as galinhas ali ciscando Ô delícia né Pancho? Ah sim mãe tá Eu já comi entendeu? Agora eu deixo pra Os dois já comerem entendeu? Ficarem barrigudos Que eu já tô lindo de morrer mesmo E é isso mãe É isso É... O dia continua esquisito né? Não falei? Tava esquisito Continua esquisito com cara de que Vai chover ou não vai? Quem acha que vai chover aí galera? Aqui tá parecendo que vai chover mais tarde É verdade Enquanto a Gisele fica lá comendo vai virar uma baluca Eu aproveito pra eu aparecer na câmera É porque é tão lindo Eu sou eu Aliás quem acha o Pancho lindo Hashtag Pancho Lindão Hashtag é o máximo E a invejosa tá chegando mãe Gisele Gisele você tava comendo agora filha Olha Gostou falar em comida Olha lá o mané Mané de ponta cabeça Gisele voltou a comer É verdade Olha lá Donzela Donzela roubando comida Dos papagaio da arara Não acredito Donzela Você tem sua comidinha aí Olha lá a neguinha ciscando Ixi, deu briga Deu briga das galinhas Gisele Gisele você tá tampando o mané do outro lado filha Aí ó Gisele Olha o mané gente Coitado Parece que Não tá atingindo em nada né Olha lá a mané comendo Pancho eu tomei você filho Eu sei mãe Eu sei mas A mané tá brincando Tem que esconder com a Gisele entendeu? Ele tá se escondendo atrás da Da vasilha de ração Olha ó Gisele acabou de dar uma bronca Tipo te achei Te achei Mané É legal né A gente também brinca de pique esconde Arara É verdade Ih chegou a exibir Acho que ela quer finalizar Finaliza aí mãe Gisele você não queria finalizar filha Hein? Aí ó Ó Maia chegando Maia Gisele Mané Eu acho que vocês não estão querendo finalizar o vídeo não Aí ó Ó Maia A Gisele aqui ó Ixi Tá dando quebra pau As galinhas brigando As galinhas brigando por um cisquinho Estão discutindo Donzela dando bronca em Morgana Mili com o cabeçal de fora Aí ó Gente ó Elas vem pro lado de fora pra tentar pegar minhoca Vocês acreditam? Por causa da chuva? A terra fica cheia de minhoquinha Elas adoram Tá bom Opa Finaliza aí por favor Bom galera Já que vocês insistem Em finalizar com a minha bezelura Não Belezura Eu vou ficando por aqui Quem não deu like Dá like aí Quem não se inscreveu Se inscreve aquela coisa toda que Todo youtuber faz né Porque agora eu sou um Um papagaio youtuber É Então É isso aí pessoal Se inscreve Vai na lojinha E escreve Hashtag Poncho lindo E é isso aí galera Foco no Poncho Foco no Poncho Papagaio mais gato que eu Não existe galera Tchau pessoal Até o próximo vídeo